O que é que eu fico sem graça aqui, né? Eu fico com vontade de você aí, me dar um beijo. Se vocês falarem isso mais uma vez, eu sou obrigado a você, né? Para avisar. Eu vou te atar de novo. Como a gente está no carnaval, muita gente que fala que o carnaval na Bahia é o melhor do Brasil. Mas agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, viu? Eu aposto que aqui em Caiobá, que o povo do Paraná, o povo paranaense, sabe fazer igual ou até melhor que o povo de lá, viu?